A sociedade, o Salvador e a toda a sociedade da Bahia, que essa luta é uma luta contra a atitude da Sete Brasil, aqui gerando milhares de desemprego na Bahia, e a gente precisa dizer não a Sete Brasil e dizer sim aos empregos, como nós vamos dizer sim aos empregos. E essa luta é a luta aqui de todos os trabalhadores da Constituição, dizendo não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Olha o filme aí, companheiros, vamos falar com vocês aí, com o lado com o Fênia. Vamos lá!